Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal e no vídeo de hoje eu venho apresentar para vocês a pintura deste vaso fonte, aqui a gente deu o efeito que seria de um cimento, né? E ele já tem o início na nossa live anterior, onde eu explico como que a gente pinta esta rosa tão linda aqui, a mão livre, porém com a ajuda do negativo e também montando o risco, né? Então, eu utilizei esse estêncio PA-216, ele facilita bastante para a gente chegar nesse efeito. Espero que vocês tenham gostado, a gente pode também estar fazendo em cerâmica, barro, pode estar fazendo também de outras maneiras, como por exemplo de bronze também, no que vocês quiserem aí para agregar nos projetos de vocês. Vamos lá? Vamos ver como que a gente chega nesse efeito tão bacana? E é isso aí meus amores, peço que vocês se gostarem desse vídeo, dá um like para mim, compartilhem o vídeo para que mais pessoas possam ver essa dica e conhecer o meu trabalho e acionem os sininhos para as notificações, né? Sempre quando tiver um vídeo novo, é enviar uma mensagem para vocês. E peço também que me sigam lá no Instagram, porque a gente está sempre colocando dicas assim nos momentos das pinturas, sempre tem uma dica ou outra que a gente está colocando nos stories, nos reels e é muito gostoso, tá bom meus amores? E para quem quiser se aprimorar na pintura em tecido, quem quer iniciar, principalmente iniciar nesse mundo maravilhoso da pintura em tecido, nós temos o nosso curso Iniciando Compatibuoso, todos os passos, passo por passo, primeira etapa para você aprender como que a gente pinta no tecido. Um beijo grande e bora pintar! Vamos dar aqui continuidade no nosso vaso, tá? A gente já tem o início dele na live, onde a gente fez esse arranjo aqui, olha que lindo, né? E o que que eu fiz depois que secou, tá? Eu posicionei o estêncil tudinho, tudinho, deixa eu vir mais longe para vocês pegar mais ou menos tudo. Eu posicionei tudinho, cupituar 4622, eu contornei, né? Esfumando com o cinza, tintas para tecido atrilex, tecido Ibirapuera Premium, pano de copa e os pincéis da Condor, tá? Aí eu posicionei e dei esse sombreado todo na volta, tá? Eu já tinha a marcação que eu fiz com o negativo no CAC, lá no vídeo da live, então, aí com o pincel 456, número 12 podado, eu vim com o cinza e reforcei esse sombreado, tá? Em todos os detalhes aqui, ok? Então, agora, eu vou posicionar aqui mais perto, vou abaixar, que a gente vai trabalhar como a gente, como eu fiz aqui, ó. Então, o que que eu fiz? Com o cinza claro, eu ilumino a parte aqui do cimento, do concreto, tá? Que essas partes aqui mais centralizadas do vaso. Esse trabalho tá seco, né? Tá super seco, eu venho trabalhando ele, tipo, ontem, tô trabalhando agora, num outro dia. Certo? Daí, ó, eu venho com preto. E o preto, eu vou tirar todo o excesso aqui no pano, no, na palheta, tá? Vou ficar só com a sujeirinha da tinta. E eu só vou esfumar. Pra dar mais volume no vaso. Então, eu não posso vir com preto puro aqui, não. Tá? Ó. Essa parte aqui, ó, de dentro, aqui no negativo, por isso que tem que acompanhar a live que tá no final da live, tá, gente? Essa parte aqui, ó, no negativo, ela marca pra mim. Então, na mão livre, eu coloco cinza, né, tudo. E depois, eu esfumo com preto, mais aqui nas laterais, porque eu tenho, né, a marcação que o negativo me deu. Essa parte mais clara, eu iluminei com cinza claro e depois que eu vim com branco, tá? E aqui, ó, essas partes aqui, ó, tá vendo? Onde fecha, ó, é aqui onde eu fecho, tem uma marcaçãozinha aqui, mas eu desconsidero ela porque eu fecho o vaso aqui, ó. Então, eu fecho aqui, ó, tá vendo? Tudo desse lado e desse. E daí, eu ilumino com cinza claro e depois com branco, tá? Então, depois de ter contornado tudo com... Contornado tudo com cinza. Ó. Cinza. E esse é o cinza claro, ó. Tá vendo a diferença? Esse é pra iluminar e esse é pra sombrear. Aí, agora, eu vou dar volume com o preto, porém... Eu venho, ó, sempre tirando o excesso na palheta, tá? Aqui, ó, eu não trabalhei com a placa, tá, gente, ó. Pode tirar a placa. Porque a gente não vai contornar com o preto, a gente vai dar mais volume agora, ó. Posso deslocar, ó. Pegou a tinta preta. Tira todo o excesso. E só leva mesmo pra dar um volume, ó. A gente pode fazer esse vaso de cerâmica. A minha assistente, ela fez de cerâmica. Ficou maravilhoso. Ela postou nas redes sociais. E aí, a gente vai... Agregando, né? Porque seria de barro, no caso. Ó, tá vendo? A gente dá mais volume, mais profundidade. No vaso. Ó. Como eu marco bem aqui... E aí, ó... E aí? Tá vendo? Ó, aproveitando aqui, que eu já tô com esse pincel sujinho de preto, eu faço uma profundidade aqui nesse chão, aqui próximo ao vaso já. Só pra eu já, eu vou ter que limpar meu pincel, né? Aí eu aproveito e já limpo aqui mesmo, tá? Agora eu vou pegar o 4, 2, 3, 1, 0, que é esse pincel aqui, ó, e com o branco, eu vou iluminar. Tiro o excesso. E depois de seco, eu posso voltar em alguns pontos também, pra dar aquela luz intensa, né? Eu aplico aqui e levo só a sujeirinha. Agora eu abro só mais um pouco, tá? E aí Essas outras partes mais finas, a gente usa o 4, 2, 1, pra não invadir a sombra. Que foi aqui no caso, ó, dessa bordinha aqui, a gente usa esse pincel, tá? Aqui a gente deu um fundo de cinza claro misturado com cinza claro, com a misturinha, quer dizer. E um pouquinho de caqui, aí a gente deu uma base. Mas pode fazer a base só de cinza claro também, tá? Ele é um vaso trabalhoso, porque tem bastante detalhes, né? Mas vale a pena, gente, porque dá um... o trabalho fica tão vistoso. Onde eu vou colocar a minha luz intensa, ó. Eu venho, então ela vem aqui, 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 tá? Vai se fazer isso aqui, ó. Então, aí depois de seco, tem que secar bem, aí a gente... Eu vou mostrar como vocês vão fazer, mas o efeito, ele aparece, ele dá só o trabalho bem seco mesmo, tá? Aqui a gente tá iluminando. Lembrando que esse aqui foi um trabalho da live, tá? Também. Trabalho tudo de extensio, né? Aqui a gente tá iluminando. Aqui a gente tá iluminando. Fazendo um trabalho aí pra vocês estarem agregando em arranjos de flores, tá? Podem colocar passarinhos, se quiserem também. Tô lavando aqui o pincel. Então, aí, ó, tudo pronto, né? Ó, deixa eu mostrar pra vocês tudinho aqui, ó. Vou colocar de mais longe aqui. Aí. Ó, depois que a gente pintou e depois que secou todo esse trabalho, vocês podem até ser com esse 4, 2, 1, número 8. Vai intensificar essa luz, que é a nossa famosa luz seca. Nesses pontos aqui, tá? Tchau. 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 Lembrando que é um vaso de concreto aqui, tá? Certo? Então, é isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia aqui bem linda que ficou. Ainda falta fazer todo o acabamento do arranjo. É isso aí. Vamos pintar. Um beijo grande. E é isso aí, meus amores. Então, peço que curtam esse vídeo para que mais pessoas atinjam mais pessoas. Compartilhem o vídeo também. Se inscrevam no meu canal e acione o sininho para receber as notificações, os lembretes dos vídeos que a gente vai estar aqui colocando para vocês, tá? E peço também que me sigam lá no Instagram, patiboas.art, onde a gente tem várias dicas também. A gente coloca um conteúdo nos stories diariamente. De outros também assuntos bem bacana, tá bom? Obrigada pela presença, pelo carinho. E um beijo grande para vocês. E um beijo grande para vocês. E um beijo grande para vocês. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma